Amigos Amigos Passei a noite sem pescar Nenhum peixe na rede Depois daquele dia em que eu te perdi Estava quase a desistir Te amei e decidi Que nunca mais iria ser só eu Mas tive medo, te neguei E não acreditei Que o teu olhar fitasse o meu Naquele instante Mas ao raiar do sol Eu me decidi Lancei a rede pro outro lado E eu lancei E então pesquei E eu te amo Te amo Te amo Apacento tuas ovelhas Meu Senhor Eu te amo Te amo Te amo Apacento tuas ovelhas Meu Senhor Mas tive medo Te neguei Te neguei E não acreditei Que o teu olhar fitasse o meu Naquele instante Naquele instante Te amo Apacento tuas ovelhas Apacento tuas ovelhas Meu Senhor Meu Senhor Com o teu poder Com a tua unção Com o teu amor Sem dor Sem dor Maravilhoso O Cris Soares Acompanhado de Arthur Vinícius Sejam muito bem-vindos Bom Momento especial, né? Sempre bom ter alguém No mesmo nível, né? Mas Maravilhoso Fica fácil a brincadeira Eu sei que hoje Eles estão lançando Um trabalho lindo, maravilhoso Esse trabalho lindo, maravilhoso Já ganhei o meu aqui Inclusive autografado Tá saindo do forno Saindo do forno Recebemos hoje E o show de lançamento É sexta-feira Sexta-feira Onde que vai ser o show de lançamento? Vai ser no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Em Itapecerica da Serra Itapecerica da Serra Ah lá, as informações Estão todas aí, ó É mesmo Itapecerica da Serra A partir das 18h30 Olha os convidados Santuário Nossa Senhora Dos Prazeres Olha o carinha do meio ali Do Cid Olha lá Alberto, ah meu Deus do céu Maravilhoso 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 Olha só Só gente boa, hein Padre Denis Nossa, maravilhoso Mais um padre cantor nosso Sim Fabiano Ferreira Sim Guaraci Rosana Já esteve aqui no programa Meu irmão Ney Medeiros Também estará lá Vai fazer uma participação Com a gente Com a música Sente de Jesus E aí Convido você Toda Todos os nossos É Telespectadores Que estão nos assistindo aqui Que queiram Além de visitar Nossa linda cidade Itapecerica da Serra O nosso Santuário Nossa Senhora dos Prazeres E também Divina Misericórdia Vamos escolher uma aqui Qual que é? Se mais gosta Tem isso ou não? É como o filho, né? Às vezes assim É Se ama a todos iguais, né? Da mesma forma Cara, eu gosto da Deus é Fiel Deus é Fiel? Essa música eu acho Ela tem um significado Muito grande pra mim, né? A gente até tem um testemunho Aqui no programa Que a música Deus é Fiel É que exatamente Deus Nos concedeu O Júnior, né? O filho Quando nasceu Você mostrou ele aqui No programa Então essa música Pra mim Ela é especial por conta disso Ó, eu tô mostrando aqui Porque você cantou O Pedro, né? Exato Que é a segunda música A terceira é Deus é Fiel Tem um trechinho? Dá pra fazer um trechinho ou não? Dá? Dá Dá? Sério? Dá Você ainda canta comigo ainda Vamos lá Vamos aprender Vai Deus é Fiel pra te levar Olha, eu quero que essas duas horas sejam realmente tão especiais Mas pra quem tá Pra quem tá em casa, sabe? As vezes você, né? Que viveu tantas batalhas Tantos embates aí ao longo desse dia De repente ouve uma música boa Um piano bem tocado Ufa, Adalcides Sabe no deserto? De repente tem aquele lugarzinho assim Que tem uma fonte É um oásis, né? Você para assim Ufa Deixa eu ficar um pouco aqui Lembra daquele poço Onde Jesus Ao meio dia Diz a palavra de Deus Se sentou E ficou ali Esperando A samaritana que vinha Se encontrou com ela Transformou a vida dela A partir desse encontro Talvez você esteja precisando de um encontro assim, não é? Samaritana de hoje Samaritano de hoje Você que tá se aproximando do coração de Deus Dizendo Senhor Eu tô cansado Você tá cansado? Você tá precisando De quê? As vezes A gente tá precisando de mais paciência As vezes a gente tá precisando de inspiração As vezes a gente tá precisando de forças As vezes A gente tá precisando É de uma porta aberta, né? No mercado de trabalho O emprego As vezes a gente tá precisando Precisando de reconciliação Quantas são as mulheres que estão agora Quem sabe pedindo Sabedoria Quantos homens estão nesse momento Quem sabe Pedindo o conforto Em alguma doença Você sabe que Eu comecei uma experiência bonita aqui na Rede Vida E eu nem sabia que teria uma força tão grande Eu comecei a rezar pelas mães Sim, porque Você já percebeu uma coisa? O que tem De mãe que reza pelos filhos É impressionante É difícil encontrar uma mãe que não reze pelo seu filho Você já percebeu isso? Agora O que eu não tinha Atinado O que eu não tinha percebido É que muitas e muitas mães Não recebem a oração dos seus filhos É difícil um filho que fala assim Ah, eu tô rezando pela minha mãe Filho é danado, né? Quase nunca se lembra Que a mãe também precisa de oração Que a mãe também precisa de carinho Que precisa de atenção Filho gosta de receber, né? Mas Às vezes tem Um coração Mais assim Voltado para as próprias coisas E filho se esquece, né? Se esquece da mãe Eu tenho recebido tantas mensagens lindas De mães que se sentiram amadas A partir do momento que eu comecei a rezar por elas E que estavam felizes Por isso Eu coloquei o Brasil todo rezando por elas Deixa eu mostrar ao menos uma mensagem A Rosineide A Rosineide Da Alcides Eu peço pela saúde da minha mãe Neide E pela minha E pela minha Estamos passando por um período frágil de saúde Coloque nossos nomes em oração É Pela cura Rosineide Claro que eu vou colocar Rosineide Você e a dona Neide, né? Que é a sua mãe, né? Eu queria que vocês recebessem Nesse momento Meu abraço Com todo o meu carinho Com todo o meu amor E com toda a certeza De que vocês não estão sozinhas Claro que eu vou rezar Pela cura Que toda doença, sabe? Seja Seja curada Eu tenho certeza que Deus Dá a vitória No momento certo Deus sempre dá a vitória Eu vou rezar também Por todas as mães Que precisam de cura A sua mãe está precisando De cura física, né? Tem mães precisando De cura emocional Você que é filho Aceita o desafio Da gente Rezar Pela sua mãe? Uma outra pessoa Me escreveu hoje Eu até falei No programa da tarde Foi a Lívia A Lívia pedindo também Pela mamãe dela E o que estou achando bonito É que Essa é uma das formas De a gente honrar Pai e mãe, né? Rezar É também uma das formas De a gente honrar De a gente respeitar De a gente demonstrar amor Olha o que diz A palavra de Deus, né? Honra A teu pai e tua mãe Esse é o primeiro mandamento E é isso Eu quero interceder Pedir Clamar aos céus E ter você rezando Junto comigo Vamos começar a nossa novena Maria passa na frente Hoje meditando Segundo mistério luminoso A transformação da água Em vinho No primeiro milagre de Jesus Lá estava Nossa Senhora E Nossa Senhora Com um papel muito importante Definitivo Porque Ele talvez não se sentisse Ainda preparado A tal ponto Chegou a dizer Ainda não chegou a minha hora E ela disse E ela disse Aos servos Façam tudo O que ele disser Pede pra Jesus Nesse momento Mas pede Pela intercessão De Nossa Senhora A mãe sabe Do que os filhos Precisam E a mãe pede O filho atende Reza comigo agora Senhor Eu agradeço Pela vida Da minha mãe Multiplica Senhor Os dias Da minha mãe Que a benção Que vem dos céus Cubra A minha mãe De luz De saúde De paz Que a minha mãe Seja sempre sinal Do teu amor Da tua graça Senhor Cubra A minha mãe De todo Cuidado Sabe Com a paz Que vem Do teu coração Misericordioso Cuida da minha mãe Peça isso Senhor Cuida da minha mãe Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Mãe O que é que a gente faz Quando o sucesso Não traz A paz que a gente Procura Mãe Hoje aqui sozinho Eu rezei Aqui no meu cantinho Eu chorei E chorando E chorando fiz Uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto Do teu sentimento Vou ficar mais perto Mãe Do teu amor Juro não deixar Jamais a minha missão Falar tão mais alto Que meu coração Se minha riqueza Se minha riqueza Me lê Mandou um recadinho Graças a Deus Estou conseguindo Me reerguer E Maria Minha mãezinha Passando na frente Daucides Obrigado Continua rezando por mim Me manda um abraço Eu estou precisando Eu estou divulgando Seus programas lindos Obrigado Deus te abençoe Edilene Você tem noção Do bem que você está Fazendo ao meu coração Tem dia que eu chego Aqui na rede de vida Às vezes estou Meio cansado Como qualquer um Mas assim É tão gostoso Sentir essa ternura Esse seu carinho Muito obrigado É claro que eu vou te dar Esse abraço Esse abraço é seu Obrigado E eu Se posso Se você me permite Eu queria falar assim Me dá a sua benção E você agora Na sua casa No silêncio Da sua casa Fala bem baixinho Para não acordar ninguém Daucides Deus te abençoe Fala para mim Obrigado De coração Minha gente É isso Todas as madrugadas Eu venho aqui E venho com muito carinho Com muito amor Depois também De ter trabalhado O dia todo Como qualquer Trabalhador Nesse nosso país Mas Na madrugada Eu quero consagrar Alguns anos Na minha vida Essa missão E eu sei Que isso Tem um preço E Eu venho Assim Sabe Disposto a gastar Mesmo Sabe Gastar Um pouquinho Da minha vida Eu não tenho Direito a um centavo Daquilo que eu peço Aqui Nada Eu venho Como bem feitor Dessa obra Eu venho Como voluntário Nessa obra Porque eu acredito E eu tenho visto As maravilhas De Deus Acontecendo Enquanto Deus Me der Saúde Forças Enquanto eu sentir Que eu aguento O tranco Eu venho aqui Nas madrugadas Me consagrando A essa missão Eu quero agradecer Porque você entendeu Que Se eu não quero Não tenho direito A absolutamente Nenhum centavo De ninguém Mas eu não consigo Também levar Esse projeto Sozinho Agora Eu sou bem feitor Dessa obra E eu digo assim Com todo amor Com todo carinho mesmo Por exemplo O meu nome Já está aqui Dentro dessa urna Por que está aqui O meu nome Porque O meu boleto Chegou E ele chega Na minha casa Como qualquer bem feitor Está aqui O endereço Tudo direitinho E Aqui está o comprovante Eu estou provando Para você Que eu também Sou bem feitor Dessa obra Então o que eu quero dizer Para você Eu não tenho Nenhum outro interesse Senão o seu bem mesmo E Eu tenho percebido Que tem chegado Cada vez mais Gente para me ajudar Nesse grande projeto A gente já está Com 45% Me parece Daquilo que a gente precisa É do 100% Falta bastante ainda Mas também tem vários dias Ainda pela frente Né 45% 55% Então Estão faltando 55% O que isso significa A cada 100 benfeitores Que a gente tem 45% Pegaram um boleto E fizeram como eu fiz Foram lá E fizeram uma contribuição Mas tem 55% Que não conseguiu fazer Né Tem gente que não consegue ajudar Se você está Assim Vivendo um momento difícil Fique em paz Não ajude Porque às vezes Você não está podendo Às vezes você está preocupado Com uma dívida Às vezes você está preocupado Com alguma coisa E sei lá 10 reais por mês Dá o Cid Isso vai fazer falta Para mim Não ajude Não ajude Dá o Cid Eu posso com 20 Ajude Tem gente que ajuda Com 30 Não importa A quantia Eu nunca vou ficar sabendo Porque eu nunca pergunto Mas eu quero te dizer uma coisa Com todo o carinho do meu coração Quando você pega esse telefone E liga para nós 0 operadora 11 42 00 80 80 Me dá uma alegria no coração De perceber os números Sabe Que vão aumentando 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 Porque eu sei Que a gente vai poder Assim tocar adiante Essa missão E esse projeto Se você ligar Nesta madrugada O que que vai acontecer Hoje eu tenho um presente Maravilhoso Eu tenho uma gaveta É E nessa gaveta Eu tenho É assim Alguns presentes Ou que eu vou ganhando Ou que eu vou Adquirindo Ou que a gente Como projeto Vai adquirindo E é um presente Muito lindo mesmo Hoje eu tenho Esse medalhão aqui Olha aí Medalhão dos arcanjos Se você quiser Esse medalhão De presente É muito lindo Né gente Olha que coisa mais linda Olha o detalhe É de São Miguel São Rafael E São Gabriel Né Então se você quiser É você dizer assim Dalsides Eu quero Às vezes é pra você usar Assim No pescoço Às vezes você fala Não eu quero usar Na minha bolsa Usa na sua bolsa Ou então Vou deixar no carro Ou vou deixar Na minha casa Não importa Importante é o seguinte Às vezes tem um altarzinho Né que você quer deixar aí Como um sinal De que Um dia você foi contemplado Com um presente Como esse E é só nessa madrugada Porque eu só tenho Mais esse aqui Então se você quiser Esse medalhão Zero operadora onze Quarenta e dois zero zero Oitenta e oitenta Qualquer contribuição Que você fizer Nessa madrugada Você nos ajuda E ó Se você Puder Pega o telefone Liga pra gente Por quê? Porque amanhã Eu vou fazer Um Algo muito especial também Amanhã eu vou dar de presente É amanhã né Natanzinho Vou dar de presente Esta agenda aqui E eu vou fazer Assim Toda uma dedicatória Pra você Sabe que eu tenho passado Horas e horas Todos os dias Fazendo dedicatória Em cada uma das agendas E é isso que eu quero Que você tenha amanhã Uma agenda Com dedicatória E eu quero que também Você ganhe essa medalhinha É simples Mas é a medalhinha Maria passa na frente Ó Ó Maria passa na frente E tem o símbolo aqui Do nosso projeto Juntos pela vida Uma lembrancinha simples Mas que eu acho Que você vai ficar feliz Tem também O terço da aliança Que amanhã também Eu vou dar Então se você ajudar hoje Além de concorrer Hoje ao medalhão É Eu também vou dar de presente Este terço aqui Ó Lindo Maravilhoso Ó Tá vendo Amanhã Tem esse terço também De presente Todos esses presentes Estão aqui Agora vamos fazer o seguinte Pega o telefone 0 operadora 11 4200 8080 É Esse é o telefone Pra você ligar agora Tem uma multidão Nos acompanhando Uma multidão Ligando pra nós também Sabe por quê? Porque Estão me dizendo Que a gente tá quase Chegando já A 10 20 30 40 50 50 50 57 Pessoas Agora vamos fazer o seguinte Ó 57 pessoas Tá aí ó Tá aí Na tela 59 E aqui na rede de vida Tudo é muito claro Assim É Esses são os números Que estão aparecendo agora Nos nossos computadores Muito obrigado Essas 59 E eu fico muito feliz E eu fico muito feliz Porque tem chegado gente De todas as partes Do nosso país Todas as partes E uma vez que o seu nome Entra nos nossos livros A gente nunca mais tira Quer saber Assim Como é que isso funciona É assim ó Imagina que Alguém chegou lá Em 2016 Tem um nome aqui Tá vendo ó Desde 2016 Até 2017 Tá aqui Se eu abrir em qualquer página Tem nomes aqui Agora Se por acaso você diz Mas da Alcides Eu parei de pagar Não tem problema Eu parei de contribuir Não tem problema Mais pessoas estão chegando E se você não tá podendo É Fique em paz Agora Se você pode nos ajudar Eu peço que você venha E nos ajude Por quê? Porque tem um satélite Trabalhando pra nós agora Imagina o que custa Um satélite Pra fazer com que essa imagem Chegue até a sua casa Você imagina Que nós estamos ao vivo Nesse momento Tem uma equipe Trabalhando Aqui Em várias partes Desse nosso país Eu mostrei 2016 2017 Mas eu podia pegar 2018 Né 2017 2018 Por exemplo Tá aqui ó O nome de todos aqueles Que ligaram Ao longo de 2017 2018 Adalcides Eu liguei 2018 2019 Tá aqui então ó Tá aqui ó Nesses livros A gente vai guardando Os nomes E a gente vai rezando Por cada pessoa Agora Tem gente aqui Que já faleceu Né E a gente não tira o nome Mesmo quando A filha telefonou Esses dias Disse Ah eu gostaria Que vocês soubessem Que mamãe morreu Eu disse Mas a gente não vai tirar O nome da sua mamãe A gente vai continuar Com o nome da sua mamãe Aqui Então é o seguinte Você foi fiel Não foi? Em vida Se por acaso Num determinado momento Você já estiver lá Juntinho de Deus Saiba que nós vamos Estar aqui na terra ó Continuando Rezando pela sua alma Pela sua paz Então uma vez Que você se torna Benfeitor Nunca mais Alguém vai tirar O seu nome Do nosso livro Por isso que a gente Chama livro de ouro O livro de ouro É justamente o livro Que a gente tem aqui E que é o livro Que dá a acolhida né É onde a gente Recebe você E a partir dali A gente deixa você Todos os dias Com o nome Nos nossos livros Você percebeu Que sobre o altar A gente tem Os nomes todos Por quê? Porque nas sextas-feiras Dez e meia da manhã Tem uma missa especial Olha aí ó Os nomes todos Dos nossos benfeitores Ficam aí Nesses livros né Então eu gostaria Que você soubesse Que uma vez Que a gente assume Um compromisso Com você É pra sempre Última coisa Que eu quero dizer Sobre benfeitor Se você também quiser Essa agenda aqui Não como sorteio não Mas se você falar assim Dalsides Eu gostaria Que você escrevesse Um pensamento Eu vou É Eu fico horas e horas Como de forma eu disse Escrevendo pensamentos Na agenda E eu vou Cada momento né Escrevendo 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 E eu sei que isso faz bem Porque a A pessoa quando Receber né Você benfeitor Que vai receber Saiba que ó Eu peguei Abri a agenda Pedi inspiração Aquele que receber Essa agenda Vai ter Uma palavra minha E eu tô fazendo isso Em todas as agendas Todas Mas Dalsides é sorteio Não Não tô falando de sorteio Basta você ligar agora Você vai fazer Uma doação especial Nos ajudar A empurrar Esse ponteirinho aí E a gente tem hoje Dez agendas Dez agendas Que eu vou escrever Ou ainda hoje Ou amanhã Assim que eu chegar Aqui na emissora Dez agendas Eu já faço Já aquela dedicatória Então se você quiser Uma dessas dez Zero operadora onze Quarenta e dois zero zero Oitenta oitenta É o Brasil inteiro Que tá participando Com a gente Muito obrigado A todos vocês Obrigado pelo carinho Vamos a mensagem de hoje Vamos lá Vai Nesses dias Eu tava conversando Com alguém assim Muito querido Ao meu coração E eu tava falando Um pouquinho sobre A nossa geração Muitas vezes Essa geração mais nova Parece que tá Sempre com Nem sei onde eu trouxe Eu trouxe meu celular hoje Nem sei se trouxe Bom Eu só sei que Em alguns momentos A gente pega assim O celular E fica conectado Tá aparecendo de imagem Já tá bom Já tá bom Então Molecada tá toda conectada Os adultos também Que tem de gente Todo conectado O tempo inteiro Os jovens estão Cada vez mais Com o celular pra cá Celular pra lá E parece que o celular Se tornou assim Quase que Embrionário Parece que tá dentro De cada um E às vezes Alguns adolescentes Já não conversam mais Nem entre eles E não conversam mais Nem com os adultos Já percebeu isso? Às vezes dentro Da nossa própria casa Não se partilha histórias E aí eu fico pensando Nas pessoas mais idosas Quanto que os mais idosos Sofrem com isso tudo? Por que que eu tô dizendo isso? Por que que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes os idosos Se sentem invisíveis Nas nossas casas É como se fosse assim o lado cruel Da nossa sociedade Porque a nossa sociedade É baseado naquilo que tem utilidade Tem utilidade e pronto Tem função Não tem mais utilidade? Descarta Isso talvez sirva pra uma geladeira Talvez sirva pra um fogão Uma mesa Mas isso jamais poderia ser admissível Pra pessoas Quantos e quantos idosos Estão me acompanhando agora E se sentindo profundamente sozinhos Não vamos deixar isso acontecer não, gente Hoje que dia que é? Hoje já é quinta-feira Tá só começando Daqui a pouquinho tem o feriado, né? Sexta Aí vai chegar sábado Aproveita o feriado Faz uma visitinha Vai pro seu avô, por exemplo Ou seu pai que mora sozinho Quem sabe tá viúvo A palavra de Deus A palavra de Deus nos ensina A respeitar os mais velhos E o próprio Papa Francisco Relembrou nesses dias Que a troca de experiências Entre os mais velhos Os mais novos Essa troca de experiências É uma troca muito rica, sabe? E por isso que ele dizia assim Dedica um pouco de tempo Pra ouvir as histórias dos mais velhos Aprende com a sabedoria dos mais velhos Disse o Papa Francisco Isso se chama caridade Mais alto grau do amor Caridade Deixa eu te fazer a pergunta Que precisa ser feita nessa madrugada Você sabe ouvir com atenção As pessoas mais idosas? Você trata esses idosos da sua casa Com carinho, com respeito, com amor? Vou usar uma palavra ainda mais forte Com veneração Lembre-se que Existem coisas na vida Que não tem preço E são essas coisas que ficam São esses momentos que me importam E que bom Que Deus nos dá as pessoas mais idosas Algumas delas muito sábias Pra nos ajudar A ver o mundo De um outro jeito Faça um carinho Diga uma palavra Manda, sabe? Um bilhetinho Faz uma ligação Pra esse alguém Que você talvez até Ame tanto Mas expresse o seu amor De um gesto concreto Com gestos concretos As pessoas idosas As pessoas idosas Me ensinam muito Mas muito Eu tenho muito amor As pessoas de mais idade Sabe? E eu digo Eu tenho veneração Veneração Respeito tremendo Obrigado Senhor Pelas pessoas idosas Que a vida Que a vida me proporcionou Como um presente Obrigado Senhor E é por eles Que agora Que agora eu rezo Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém 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 Senhor, sou eu quem chamo, vinde em auxílio, escutai o meu clamor. Senhor, sou eu quem chamo, vinde em auxílio, escutai o meu clamor. Que o meu clamor chegue aos ouvidos, que a Tua misericórdia cubra a minha vida. Senhor, sou eu quem chamo, vinde em auxílio, escutai o meu clamor. Senhor, sou eu quem chamo, vinde em auxílio, escutai o meu clamor. Minhas mãos estendidas ao Pai, seja ofertas a Ti, que os meus olhos voltados a Ti vão Te adorar. Minhas mãos estendidas ao Pai, seja ofertas a Ti, os meus olhos voltados a Ti vão Te adorar. Senhor, Senhor, Senhor. Maravilhoso. Dá, é um momento como esse, dá uma paz, né? Uma paz. Eu não sei se naqueles momentos que você está precisando, assim, de uma palavra de carinho, uma palavra de amor, né? Chega alguém ao seu lado e diz assim, para um pouquinho o que você está fazendo, deixa eu rezar um pouquinho por você. Não é gostoso isso? Dá uma força, não dá? Gente, a gente pode aprender tanto com as pessoas mais idosas, a gente pode aprender com as pessoas mais jovens, mas não deve ser à toa, né? Que a sabedoria está muito ligada aos cabelos brancos, diz a palavra de Deus. Os cabelos brancos não são sinal de sabedoria, mas apontam o caminho da sabedoria, porque eu conheço também gente que já está bem encaminhado na vida e vive fazendo cada bobagem, né? A gente fala assim, ei, parece que esse aí não aprendeu nada, mas tem muita gente, mas muita gente de cabelo branco que merece toda a nossa admiração, todo o nosso carinho, todo o nosso apreço. Acompanhe esse VT, vai lá. Iracema, Vera e Flora são três senhoras com mais de 60 anos. Elas passaram a juventude revezando entre os cuidados com a família e o trabalho. Mas depois que se aposentaram, decidiram fazer algo típico dos jovens, mochilões, viagens de baixo custo e sem luxo. Iracema Gineco, de 67 anos, tinha uma rotina bem cansativa quando era jovem. Ela costumava acumular dois ou três empregos no jornalismo para criar a filha única. Mas logo que conseguiu se aposentar aos 60 anos, viajou para diversas regiões da Europa como mochileira. Vera Lúcia, de 69 anos, decidiu acompanhar o filho mais novo, de 22 anos, em um mochilão para a Europa. O desempenho da aposentada surpreendeu até o filho, que não esperava que ela conseguisse ir a todos os lugares planejados. Para ela, o mochilão foi a melhor viagem que fez em toda a vida. Foi fantástico. Conheci muitos lugares e pessoas bacanas. A aposentada Flora Contín também queria uma companhia durante a viagem. No entanto, os dois filhos não puderam acompanhá-la. Sozinha, decidiu realizar o seu sonho. Conhecer Machu Picchu no Peru. Ela conta que foi um desafio. Nas bagagens carregadas em mochilas ou malas, cada uma delas levava, além das roupas, o sonho de viajar que haviam adiado por tantas décadas. Muitas pessoas têm medo de conhecer novos lugares depois dos 60 anos. Mas se tem boa saúde, gosta de caminhar e tem forças para levar a mala, não é preciso ter receio nenhum. Basta fazer um check-up com médicos e dentistas, contratar um seguro viagem e levar a medicação necessária. Tomando esses cuidados, a viagem será um grande prazer. Iracema conta. Devemos viver o momento presente da melhor forma possível, pois não conhecemos o futuro e o passado nunca será recuperado. Flora Ensina A vida é curta. A gente vive em um redemoinho, com casa, comida, roupa e outros compromissos. Mas se tem vontade, vá atrás dos seus sonhos. Vá viajar. Viver é simples e não é preciso muita coisa para ser feliz. Prestes a completar 70 anos, Vera Lúcia também incentiva outros idosos a viajar. Idade não é impeditivo. Faço yoga, teclado e dança. Sou uma pessoa muito ativa. Tenho muita garra para viver e participar das coisas. Nunca é tarde para fazer qualquer coisa na vida. Tudo é uma questão de vontade. Que lindo. Ó, eu estou aqui, né, falando sobre paz, né? E eu perguntei para o Cris Soares. Está lançando esse trabalho lindíssimo, né? Essas músicas que fazem bem a alma, fazem bem o coração. E aqui no nosso programa a gente tem uma tradição, né? Que é enviar sempre pelas redes sociais uma palavra de gratidão, né? De carinho. Um muito obrigado, né? Arroba Cris Soares Oficial. Está aí aparecendo, ó. Entra lá no Instagram dele, manda a sua mensagem. Eu estou vendo aqui o que você fez. Se não é impressão minha, você fez uma homenagem aos seus pais. É isso? É isso. A dona Eva. Seu Nicolino. Seu Nicolino. Os meus sogros também. A dona Maria e o... Eu chamei de careca, né? Meu segundo pai. É o Sebastião. Que é o seu sogro. Isso. E a ideia do CD, você falou falando de pais, eu lembrei dos meus avós, né? E o CD foi uma homenagem. Não sei se você consegue ver aí, interpretar. A foto é numa casa antiga, onde a gente quis mostrar, demonstrar de onde nós viemos, né? As nossas origens. E aí, quando eu falei pro meu pai que o CD era uma homenagem aos pais, o meu pai falou isso que tá no CD, né? Eu falei, pai, esse CD, essa foto é pra demonstrar de onde nós viemos. E aí, o meu pai... É essa casa aí. É. Tá. A casa. E aí, o meu pai, ele falou pra mim, ele falou uma coisa fantástica, que eu acho que eu vou guardar pro resto da minha vida. Ele falou assim, filho, foi difícil, foi, né? Chegar em 70 e 70, na década de 70, mas valeu a pena tudo isso. Ver vocês hoje, nós somos uma família de quatro irmãos, e ver que todo mundo foi encaminhado, e graças a Deus, todo mundo encaminhado na igreja, né? Tem a sua fé, segue da forma deles, e é isso que eu acho que é bacana, o pai ter falado isso. E você sabe que, assim, pra um pai, não tem felicidade maior do que ver os seus filhos crescendo, crescendo em sabedoria, em idade, crescendo em saúde, e ao mesmo tempo, crescendo profissionalmente, né? E crescendo na fé. Isso, nossa, é o ciclo completo daquilo que pode realizar o coração de um pai. Falando em pai, você sabe que a palavra padre significa pai, né? Tanto assim que, em algumas línguas, padre é pai, né? Por exemplo, em italiano, padre, padre, significa o pai, né? Então, essa semana, eu recebi o padre Anderson, e ele falou sobre um outro padre, que vai ser proclamado, né, pra todo o Brasil, numa celebração lindíssima, no dia 23 de novembro, 9 horas da noite, 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, aqui pela Rede Vida. Padre Donizete, não sei se você conhece o padre Donizete, padre Donizete, a gente falou um pouquinho ontem, um padre com fama de santidade, e as pessoas que conviveram com ele, na cidade de Tambaú, Tambaú, interior de São Paulo, dizem, um homem santo, mas um homem santo. Então, dia 23 de novembro, tem a proclamação pra todo o Brasil, né? E pra todo o mundo, mais um beato, mais alguém rumo aos altares, 9 horas da manhã, no dia 23 de novembro. Eu queria que você tivesse um trechinho só de uma das histórias que aconteceu com o padre Donizete, esse padre com fama de santidade, que é santo mesmo, mas dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza que essa história aqui vai fazer você pensar em muita coisa. Quer ver só? Vai! Vamos retomar a história da mulher rica, que não quis fazer a doação do Braceleto de ouro pra uma mulher negra, pra uma mulher pobre. Foi assim mesmo, padre? Mas aconteceu isso porque eu tô ouvindo aí a música, ó, o padre Alessandro cantando, só que, é, eu achei, o que será que aconteceu? Foi castigo? O que foi? Essa música foi regravada pelo padre Alessandro Campos, e esse fato aconteceu mesmo em Tambaú. Quando a senhora, que era rica, encontrou aquela negra, ela não deu o colar, mas ela deu mil réis, e naquele momento a sua enfermidade voltou, ela voltou a ter aquela enfermidade não poder andar, ela se dirige até o padre Donizete, e o padre Donizete diz pra ela, os seus mil réis estão aqui, aquela senhora que você encontrou, era a senhora aparecida. Meu Deus, ó, pra quem tá em casa, só pra entender direitinho, imagina uma senhora muito rica que procura o padre Donizete, Donizete recebe essa graça de Deus, volta a andar, joga aí a muleta dela fora, não precisava mais, só que ela quer dar de presente algo muito valioso para o padre Donizete. Ele diz, não, não é pra mim, não, pra primeira pessoa que você encontrar. Só que ela não quis dar pra aquela mulher que era pobre, negra, e passado algum tempo, o problema na perna voltou. E aí ela procurou o padre, disse o que foi que aconteceu, e o padre Donizete então disse pra ela, aquela mulher que você encontrou, era a senhora aparecida. Meu Deus, você é exatamente isso que diz a canção que você acabou de ouvir. Vamos rezar nesse momento, pedindo a intercessão, do padre Donizete. Padre Donizete, são muitos os casos, né, de pessoas que foram curadas a partir da intercessão. Pediram ao padre Donizete uma graça, e depois da sua morte também, né, pessoas que estão sendo assim, agraciadas pela palavra de Deus, pelo amor, pelo carinho dos céus, através da intercessão do padre Donizete. O que eu não sabia, eu não conhecia essa história, apesar de conhecer a música, eu não tinha ligado que era o padre Donizete. Imagina assim, uma senhora, muito rica, se aproxima dele, tem vários problemas na perna, e ela sai de lá, e ela sai andando. Só que ele diz uma coisa, você quis me dar um presente muito caro, um bracelete, parece que era de ouro. Eu não vou aceitar, não, mas a primeira pessoa que você encontrar, você vai dar de presente esse bracelete. E você imagina que a primeira pessoa que ela encontrou foi uma mulher negra, pobre. E ela pegou, deu uma esmolinha. Só que passado algum tempo, voltou aquela dor, aquele sofrimento. Então ela foi lá com o padre Donizete, e ela disse, padre, voltou a dor. Ele disse, mas você fez aquilo que eu pedi, entregar para a primeira pessoa. E ela disse, é, eu dei umas moedinhas, dei uns trocados. Era uma mulher negra, pobre. E o padre Donizete disse, era Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida. Era ela. Santa Mãe de Deus, Padroeira do Brasil, Senhora Aparecida. Com humildade, recorremos a Tua proteção de Mãe. Transforma nosso coração, retira do nosso coração toda a maldade, traz a paz que o nosso coração precisa, para que a gente consiga sorrir novamente, para que a gente consiga viver, tendo sentido todos os dias. ilumina a minha mente, o meu coração, todo o meu ser, e como assim sou vós, boa e incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, protegei-me, como filho vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Padre Donizete, rogai por nós. Nossa Senhora Mãe de todas as graças, rogai por nós. Amém. Mãe do novo homem, Mãe do Criador, Maria, Mãe da Igreja, para nós, o Redentor, Virgem concebida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Jesus, meu Redentor. Maria, nossa Mãe, o caminho a Jesus, me ajuda a seguir o caminho para o céu. Maria, nossa Mãe, o caminho a Jesus, me ajuda a seguir o caminho para o céu. Jesus foi quem nos disse Filhos, eis Tua Mãe, Mulher, eis o Teu Filho, permanecei com este amor, Virgem concebida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Jesus, Jesus, meu Redentor. Maria, nossa Mãe, o caminho a Jesus, me ajuda a seguir o caminho para o céu. Maria, nossa Mãe, o caminho a Jesus, me ajuda a seguir o caminho para o céu. para o céu. Para o céu. Mãe, me ajude a seguir o caminho de Jesus. Eu e minha esposa somos muito felizes. Temos um filho de dois anos, mas muita gente diz que meu filho não se parece comigo, e acham até que eu não sou o pai. Já me falaram para eu fazer o exame de DNA. Eu confio na minha esposa, não acho que ela me enganou, mas de tanto que as pessoas falam, eu comecei a ficar em dúvida. Não quero que minha esposa ache que estou desconfiado dela. O que eu faço? Nossa, você é uma pessoa que não merece estar cercada por essas pessoas que estão ao seu lado. Você ama a sua esposa, você confia na sua esposa, você fala com tanto carinho, com tanta delicadeza, desculpa, quem são essas pessoas, quem é essa gente que fica falando essas bobagens no seu ouvido? Olha, eu gostaria tanto que você não desse, sabe, nenhuma importância a isso. Quantos casais que os filhos nem são parecidos? filhos? eu, eu olho, eu mesmo, eu olho assim, sabe, meu pai, minha mãe, sei lá, a gente até brincava na infância, nossa, acho que eu sou adotado, nem sou dessa família, minha mãe ficava brava, é sim, é sim, é sim, não fale assim. Gente, a genética não está nas nossas mãos, o seu filho só tem dois aninhos. Quanta transformação física vai acontecer? Você diz uma frase tão bonita, eu confio na minha esposa. Agora, essa gente que fica dando palpite, fica tentando se intrometer, atrapalhar a sua vida, que essa gente fique bem longe, sabe? Daqui a pouco eu vou pedir mesmo a proteção de São Miguel Arcanjo para que toda essa inveja, porque não tem sentido. Alguém que vem colocar minhoca na sua cabeça com uma criança de dois anos, acho que não é sua, acho que não é sua, é gente muito infeliz e gente que não merece nem o seu respeito, nem o seu apreço, nem a sua admiração, não merece nada. É gente maldosa, você não precisa disso, tá bom? Estou certo? Certíssimo. A gente precisa conhecer melhor os nossos amigos, né? e eu lembro do Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo, ele tem um dos filhos dele adotado e ele dizia num testemunho que esse filho adotado é o que mais parece com ele, porque é o que pega as afeições, as feições do pai, né? E agora há pouco a gente falava de pais, né? Dessa questão de proximidade com família, de avós e eu tenho na minha casa mesmo o meu irmão mais novo, o meu irmão mais novo ele é ruivo, ele tem o semblante de uma... e nós somos todos morenos, cabelo preto e aí todo mundo fala puxa vida, mas a parte do meu pai, dos primos, são todos primos ruivos, então como é que poderia não parecer, né? Ou seja, o que você falou é genética, genética da família e ele falou uma coisa tão bonita, confiança. Quantas pessoas precisam acreditar nessa palavra? Confiança. Isso não tem preço, não tem preço. Isso também, feliz de você que tem, então viva bem com a sua esposa, deixa essa turminha aí tudo falando bobagem aí e segue adiante, tá bom? A carruagem passa, os cães latem, não é isso? Mas carruagem, segue adiante. Tem recadinho chegando aí, deixa eu dar uma olhadinha, o que que é? Ai, que graça, meu Deus, é a Daiane, da Alcides, é minha tia Sineca, ela está com muitas dores na coluna, se movimentando muito pouco por conta das dores, ela também é sua benfeitora, mas não entende muito de tecnologia, por isso que ela, eu peço por ela, ore por ela, nossa família te ama muito, se puder, manda um abraço para a Iane, sua fãzinha de sete anos, mas é claro, ó, Iane, Daiane e Sineca, esse abraço, ó, queria assim, que envolvesse vocês três, tá? Mas é com todo o amor do meu coração, e eu sei também que, é, a Sineca está esperando uma oração especial, né? Ô Sineca, vamos fazer assim, vamos começar a nossa novena, Maria passa na frente, e eu quero rezar por você, pela sua saúde, vamos rezar agora, vai lá.